E aí, pessoal do canal R.S.U. Antenas Estamos aqui de novo Hoje a título de informação Para vocês aí, pessoal Se vocês não foram inscritos no canal R.S.U. Antena Inscreva-se, deixe o seu like Deixe o seu comentário E compartilhe este vídeo Hoje, pessoal, estamos com a grande novidade De uma marca aí, pessoal Que acaba de lançar um comunicado, pessoal Veja o comunicado A seguir Então, pessoal A marca que lançou O novo comunicado É a marca Vision Sat Ela lançou esse comunicado Que trocou de servidor E foi para um servidor top agora Servidor da marca Agora é o servidor Team Ghost O mesmo servidor da Mibusat Do Audisat K10 Do Toro Box Toro Sat, né Um ótimo servidor Um excelente servidor Esse da Vision Sat Vocês não atualizam Vocês não atualizem Não atualizem essa atualização Que tem para vender Para vender código aí Procure a última atualização Oficial da marca E vamos usufruir Desse novo servidor Que é um servidor top de linha Liso no HD Liso no SD Tanto no IKS Como no SKS Parabéns a Vision Sat Por mais Essa Façanha que ela fez A troca de servidor E manteve seus aparelhos funcionando Parabéns a você Vision Sat Que manteve os seus três modelos De aparelhos aí funcionando Agora migrando No novo servidor Pessoal Este daí Era o comunicado Que eu queria repassar Para vocês Não é o comunicado meu Comunicado Oficial Da marca Vision Sat Então agora Vision Sat Usa o servidor Team Ghost O servidor De primeira linha O servidor mais estável Nos últimos anos Nos últimos três anos aí E o servidor Team Ghost É um dos melhores Que tem Se não for o melhor Então pessoal Pelo meu visto A marca não abandonou Os seus aparelhos Pois fez um convênio E contratou O servidor Team Ghost Então Vision Sat Parabéns aí Dando suporte Aos seus usuários Não deixou Os usuários Na mão Muito obrigado Vision Sat Parabéns para você Aqui no canal Renato Soares Nós falamos Somente a verdade E este comunicado Foi o comunicado Oficial Da marca Então galera Procure a última Atualização Oficial aí Para o seu Vision Sat E Stalin E usufrui Dessa marca E aí pessoal Do canal RS Antena Gostaram do comunicado Da marca Parabéns a marca Que não Abandonaram Os seus usuários Pegaram outro servidor Fizeram outro contrato Com o servidor E manteve os aparelhos Funcionando aí E se vocês quiserem Ter mais comunicado Assim pessoal Inscreva-se no canal RS Antenas Comente Compartilhe Dê o seu like Porque só assim Você pode fortalecer Esse canal A crescer cada dia mais E eu poder Cada vez mais E sair Fazendo cada vez Vídeos e mais vídeos Informativos Para vocês E Vídeos tutoriais E vídeos de review Também para vocês pessoal Vídeos de informação E cobrando das marcas É só aqui no canal RS Ou antenas Tamo juntos pessoal Vamos em frente E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau